Vou voltar com a Maíra Guedes, ela está em frente à Sexta DP, lá no Paranuá, que tem acompanhado o caso da chacina da família. E a gente volta com informações agora. É com você, Maíra. Isso, Neila. A gente já está em contato aqui com o delegado a todo momento. Foi uma madrugada bem intensa aqui, bem movimentada na delegacia e também no local onde Rafael Cadengue acompanha a localização dos corpos que estavam numa cisterna. E a gente conversando com o delegado, ele nos informou o seguinte, de que fazia ali uma ronda pelo local quando um dos suspeitos deu uma deixa, uma informação importante, de que havia essa casa abandonada próxima a uma pista de barro. E aí a polícia, com base nessa informação que foi prestada por um dos suspeitos, foi até o local e localizou esses três corpos que estavam já no estado avançado de decomposição. Então, nessa chácara aí, nessa área bem isolada que nós estamos acompanhando agora, imagens feitas pelo nosso helicóptero do local onde os corpos foram encontrados e onde a polícia passou boa parte da noite e da madrugada, fazendo trabalho de investigação, de perícia, de criminalística mesmo, para poder identificar de quem são esses três corpos. Então, a polícia, ela está muito atenta a todas as informações, todos os detalhes que estão sendo repassados pelos suspeitos que estão presos, esses depoimentos estão sendo importantes para que a polícia, de fato, consiga chegar a algumas provas. E foi exatamente uma informação dada por um dos suspeitos que a polícia acabou chegando até esse local aí, um local abandonado, um local que fica isolado, fica também próximo ao cativeiro, onde as mulheres foram mantidas reféns. E foi graças a essa informação repassada por um dos presos que a polícia conseguiu chegar à localização de três corpos, três corpos que podem ser das três pessoas que até então estavam sendo tratadas como desaparecidas desse caso. Quem são essas pessoas? O Thiago, marido da Elisamar, a Ana Beatriz e também a Cláudia. Todos eles, esses três, estavam desaparecidos até então, esses corpos foram encontrados, tudo indica que sejam corpos de duas mulheres e de um homem e a polícia agora vai aguardar o resultado da criminalística para, de fato, identificar esses corpos. Lembrando que agora, viu, Neila, a conta das dez pessoas que eram tratadas como desaparecidas, ela fecha de acordo com corpos localizados, tá? Então, a gente continua acompanhando esse trabalho da polícia e ressaltando que a polícia está atenta a qualquer informação, a qualquer detalhe que é dado por esses suspeitos que já estão presos. E isso levou justamente à localização desses últimos três corpos. Neila? É aí que entra a expertise da polícia, né, Maíra? Porque você tem que lidar com a verdade e também com a mentira. Os primeiros depoimentos davam conta de uma situação completamente diferente do que está sendo descoberto ao longo das investigações. É vídeo, é bilhete, é uma informação que deixa passar, que a polícia capta no ar e vai fazendo a investigação. E a partir desses depoimentos, dessas novas informações, a polícia vai desvenando o caso e a gente vai vendo que a história não era aquela que eles ventilavam desde o começo. Não há informação sobre o prazo de identificação desses três corpos que podem fechar o cerco, quanto aos dois corpos também que ainda aguardam perícia incinerados, não é isso, Maíra? Isso, com relação a esse prazo, a gente está aguardando até o posicionamento da polícia. É um caso urgente, é um caso que tem ganhado a atenção total, não só da polícia civil aqui do Distrito Federal, como também do entorno. Mas certamente a polícia criminalística aqui do DF vai se debruçar para poder trazer esse resultado quanto antes, até porque a polícia também precisa desses resultados, desses laudos periciais, dessas identificações para dar continuidade a essa investigação. Uma verdadeira chacina, dez pessoas envolvidas, todas elas da mesma família. Nós temos já três pessoas presas e um quarto suspeito que está foragido. E vale a gente ressaltar que essas buscas, elas não param a todo momento. A polícia está atrás desse homem, o Carloman do Santos Nogueira, de 26 anos. Ele que foi identificado depois que a polícia fez ali um trabalho de perícia no cativeiro das quatro mulheres e encontrou impressões digitais no cativeiro e também no carro, onde alguns desses corpos carbonizados foram localizados. A polícia está atrás desse quarto suspeito e também está trabalhando aí para que todos esses resultados de localização, resultados de DNA, fiquem prontos o quanto antes para que esse quebra-cabeça, de fato, ele se feche. Obrigada, Maíra. A Maíra traz informações da Cesta do DP no Paranoá, a delegacia que centraliza as investigações.